Fala galera, estou aqui desde pela manhã bem cedinho esperando essa carta aqui. E chegou, eu tenho duas expectativas, ou são os meus documentos, ou é apenas uma carta de confirmação da troca do endereço. Tá, todo mundo já sabe aí, eu tô no processo pra pegar um documento de legalização aqui nos Estados Unidos pra me tornar um residente permanente. Daí eu vou gravar aqui e vamos ver o que que é. Deixa eu abrir e ler. Vamos lá. Ah, no dia 2 do 6... É, felizmente é só a confirmação da troca do endereço. Mas fica pra próxima, né? Se for tão esperado, o documento ainda não chegou. Mas essa história não termina aqui. Beleza? Eu vou deixar vocês informados de todos os passos e todos os acontecimentos. Valeu! Um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!